Tem, ó Jesus, ó, tem! Ó, tá, óia, 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 toma as almas tão. A vida dessa mulher não anda, essa mulher não consegue emprego. Essa mulher de uma hora pra outra começou a sentir nojo do marido. Ó. Bota pra faltar, essa mulher não vai mais pro psiquiatra, essa mulher vai voltar a ter desejo pelo marido. É normal, e hoje eu não sinto mais, ele não pode tocar em mim, que eu não, que eu não sinto mais. Ah, 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 falando pelo psiquiatra? É. Aí eu tomo remédio, o médico agora tá com dois meses que eu troquei de médico, ele falou que o remédio vai me ajudar a sentir mais o desejo pelo meu marido. Não vi, já voltei com ele de volta, ele perguntou, disse, não, tô do mesmo jeito, não sinto nada. Meu marido só basta tocar em mim, eu sinto raiva, não quero nem que toque. Dentro das trompas dela, ó, onde ele foi encontrado, Jesus me revelou que tava dentro das trompas dela, ó. Dentro das trompas, por quê? Porque o demônio queria perder o desejo pelo marido, nos órgãos íntimos. Diabo lá, ó, ó ele lá, ó, ó ele lá, ó, chegando, ó, opa aí. Sensação de morte, ó, ó, tem. Queria botar essa mulher como louca no psiquiatra, ó. Ó, essa mulher é pegada, fizeram uma cumba pra ela, ó, ó lá, ó. Em nome do Senhor Jesus, ó, tem. Levanta o corpo dela. Ele pensou que ia destruir ela, ó. Amarrou ela no muro espiritual, ó, sem derrubar o corpo dela. Tem. Agora, eu quero o da coroa, o da maior, o da cabeça. O da cabeça, ó. Isso, o da cabeça, ó. Aí, ó, como as almas tá em casa. Ó, o da cabeça, ó. Onde o seu inferno. Sem derrubar o corpo dela. Ó o ódio. Não gostou não que eu olhei pra ela, não? Olha, isso, ó. Tá, olha, olha, olha aí, ó. Toma as almas, matão. Essa mulher aí, ó, tomou nojo do marido, ó. Essa mulher tava tomando nojo do marido, ó. Ó o que é aí, ó. Quanto tempo que esse demônio não acorrentou? Bota o nome pra trás, satanás. Agora. Ó o ódio. Pra trás. Tem. Qual é teu nome? Ó, igual a cobra. Olha aí a cobra aí, ó. Que distorce casamento aí, ó. Ó. Ê, diabo. Isso é legião terrível. Isso é chefe. É um principado, ó. Ó a marra dele aí, ó. Isso aí não é qualquer demônio não, meu amigo. Essa mulher tava indo pro psiquiatra. Essa mulher não tinha mais prazer pelo marido. Já separada do marido de cama. Ó quem é aí, ó. Tá a mão aberta ou tá fechada, ó. Pra vocês verem o mundo espiritual, ó. Ó. A vida dessa mulher não anda. Essa mulher não consegue emprego. Essa mulher, de uma hora pra outra, começou a sentir nojo do marido. Essa mulher começou a ir pro psiquiatra. Olha aí quem foi aí, ó. Danhou, ó. Quando Jesus me revelou, ele tava ali. Aí Jesus falou assim pra mim, ó. Meu servo. Ele tá dentro da trompa dela, ó. Tem monte de loucura aí, ó. Espírito de loucura aí, ó. Ela sim queria deixar ela, louca. Perambulando, ó. Como é que tu queria deixar ela, Satanás? Mostra aí no quarto aí. Aí, ó. Tá vendo? Louca. Aí, ó. Quer não deixar louca no quarto aí, ó. Como é que tu queria deixar ela no quarto? Aí, ó. Deixando ela igual a louca, ó aí, ó. Quem vive assim? É louco, ó. Perambulando, louco. Não anda assim? Aéreo. Sem saber nada da vida, aí. Quando ela entrou em contato conosco, ela falou assim, ó. O último pedido que eu quero pedir pra Jesus é que um servo dele ora por mim. E ela pegou meu número lá no canal do YouTube. Por causa que até ela tava sentindo que ela morresse. Eixou aí, ó. Eixou aí que ia matar ela, ó. Olha o eixou da morte aí, ó. Ele que ia matar ela, ó. Olha lá, ó. Ó. Isso. Vai soltando os caminhos dela. Solta os caminhos dela. Solta a vida dela. Vai. Desamarra as vidas dela. Vai. Vai, capeta. Desamarra. Vai soltando a vida dela. Tem. Vai, isso da morte. Isso, ó. Olha lá. Já começou a chorar, ó. Olha lá, o demônio terrível. A depressão, lá, ó. Demônio depressão. Essa mulher levou a mulher pra psiquiátrica. Demônio. Demônio. Ela tá com a sensação de morte, lá, ó. Jesus, eu te peço. Deixa ela sentir que vai morrer lá, pai. Deixa ela sentir que tá morrendo. Olha lá, ó. Deixa ela sentir que tá morrendo. Olha lá, ó. O anjo se afastou, ó. Olha lá, ó. Tá morrendo ali, amor. Tá morrendo ali, missionário, ó. Ela tá morrendo ali, ó. Olha a sensação de morte, lá, ó. O que ela vai falar? Ó. Ó. Onde tem a vida, satanás? Tu não resiste, não. Olha lá, ó. Nasciava lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá morrendo, ó. Ela tá morrendo. Mas ela não morre, não, porque ela não está com a vida. Olha lá, ó. Isso aí. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Bota pra faltar. Essa mulher não vai mais pro psiquiatra. Essa mulher vai voltar a ter desejo pelo marido. Era eles aí, ó. Olha aí, ó. Perdeu o eixo da morte aí, ó. Perdeu o eixo da morte. Todos vocês, com toda a tua obra. Com toda a tua palange. Chama a todos. Chama a todos. Chama a tua obra maligna agora. Todos eles, pai. Do maior ao menor, Jesus. Eu te peço agora. Sai! Em nome de Jesus. Sai! Ó. Ó ela olhando. Irmã. Tava morrendo, filho? Fala, Jesus. Me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue. Me livra de todo o mal. Me livra de todo o mal. Amém. Se a sua família morrer, eu tenho que me despedir da minha família. Pelo telefone. Minha família morreu no Ceará. Eu tenho que me despedir pelo telefone. Não falei? Porque eu senti que aconteceu uma coisa comigo. Eu até falei com meu marido. Vai acontecer alguma coisa. E eu tenho que me despedir. Eu não quero que ninguém sofra com o que vai acontecer comigo. Eu falei. É isso. Era o inimigo, mas não vai nem. Eu falei, Jesus. Esse pastor que eu estou assistindo aqui no YouTube está libertando muitas pessoas. E eu creio que o Senhor vai usar ele. E através dele, a oração que ele vai fazer em nome do Senhor, eu vou ser liberta e vou desuniar para toda a minha família e para todos aqueles que estão precisando igual a todos. Ó. Antes da oração, eu sentia, eu sorria, mas era só o gosto que eu sorria. Só que agora eu estou sentindo, eu sorria daqui de tempo, de tempo mesmo, não é só o gosto. Uma coisa boa. Porque Deus te visitou, minha filha. Deus te visitou. Essa é a...